Por ocasião da visita às obras da Caixa d'Água da Comunidade de Mutamba, bom dia. Bom dia, meus queridos assuentes. Estamos aqui, eu e Jéssica, passando para a gente verificar ou acompanhar as obras de uma emenda que foi da, então, deputada federal Carla Dixon, em torno de 400, mais de 400 mil reais com a participação da Prefeitura Municipal de Açú. Já foi entregue do Paileiros 2, né? Essa daqui é da Mutamba, você vê a estrutura antiga para a estrutura nova, dando todo o abastecimento de água sendo garantido por essas obras que ainda irão para o Pingos, que será a próxima a ser construída e entregue, Boa Vista do Riacho, Olho d'Água Piató e Janduís. Serão seis caixas de água que vão trazer a tranquilidade da comunidade em relação ao seu abastecimento. Então, aqui é mais uma visita, mas já está praticamente, é só ligar e tirar essa estrutura para que a comunidade seja abastecida com a caixa d'água nova. E a antiga vai permanecer, porque todos vão questionar, porque tem uma antena da internet da comunidade e será secada, vai ficar só a estrutura física para dar esse suporte ao que a comunidade solicitou à Prefeitura Municipal de Açú. Mas, logo, logo, nós estaremos entregando mais uma estrutura, dando conforto, tranquilidade ao abastecimento de água nas comunidades. A secretária Jéssica Marques vai falar com a gente também a respeito desse investimento que a Secretaria de Obras está fazendo nessas comunidades. Essa é uma das seis caixas d'água que serão entregues às comunidades aqui em Açú. Isso mesmo, bom dia a todos. Essa é a segunda caixa d'água que será entregue, nós estamos aqui na comunidade da Mutamba, já foi entregue recentemente lá na comunidade Palheiros 2, onde o Dr. Gustavo esteve presente, entregando a caixa d'água completamente finalizada àquela comunidade. Nesse momento, nós estamos aqui na Mutamba, é a segunda caixa d'água que foi construída, a construção já foi, inclusive, finalizada. Nesse momento, devem ser feitas as ligações que ligam o poço que abastece a comunidade à estrutura do novo reservatório para que o abastecimento possa se dar agora, a partir de agora, através do reservatório novo. E, como o Dr. Gustavo falou, ainda haverão quatro novos reservatórios a serem construídos nas comunidades de Pingos, Boa Vista do Riacho, Janduís e Olho d'água Piató. Foi um investimento de mais de 400 mil reais, no total, para a construção desses seis reservatórios, através de uma emenda da então deputada Carla Dixon, mas contrapartida com o recurso próprio da Prefeitura de Açú. O presidente da Associação dos Moradores de Mutamba da Caíra, Ranilson Oliveira, a respeito desse benefício que a comunidade está recebendo hoje. É, foi uma obra bastante boa para a comunidade, que vai ainda melhorar o abastecimento da água daqui da Mutamba, com essa caixa que o Dr. Gustavo, prefeito, aqui está em obra ainda, concluindo esse trabalho. E a Associação dos Moradores e dos Moradores só tem a agradecer o nosso prefeito, Dr. Gustavo Soares. É com bastante alegria, porque aqui é mais dificultado o abastecimento da água, e com essa caixa aqui vai melhorar para o abastecimento das ruas. Vai aumentar a capacidade das ruas, porque o funcionário fica até 7, 8 horas, até 10 horas da noite, e agora vai melhorar cada vez mais o trabalho dele. Além da caixa d'água, tiveram a reforma da quadra, calçamento, as luzes de LED. Quem passa aqui vê realmente uma nova estrutura, vindo aqui na Mutamba da Caíra, trazendo todo aquele sonho que a comunidade tinha, de pleitos aos gestores, mas que agora se realizaram os sonhos. Aqui, com certeza, em 30, 50 anos, não vai ter mais problema com água, porque a caixa d'água já está aqui instalada. Quer dizer, grandes gargalos e tantas preocupações das comunidades estão sendo sanadas, resolvidas, numa gestão que sempre buscou, sempre trouxe a oportunidade de ouvir o povo, ouvir as comunidades, e realizar as obras tão sonhadas. Obrigado a todos.